Pasque de Azul Pasque de Azul Que fica sentada na pedra Um pente de escamas e sétimo camas Seus negros e longos cabelos A pentear, a pentear, a pentear A pentear, a pentear, a pentear A pentear, a pentear, a pentear Mas que dia azul, logo de manhã América do Sul, Itapuã Mas que dia azul, logo de manhã América do Sul, Itapuã Vou mergulhar, é nessa água Tichimplã, Tichimplã Vou nadando e mergulhando Até a sereia do mar Que fica sentada na pedra O pente de escamas e sétimo camas Seus negros e longos cabelos Apeite, 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 Apeite Obrigado.